Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal. O vazio das ruas contrasta com o mar de gente que visitou o Sousa Nil no Conselho de Santa Maria da Feira entre os dias 28 e 31 de julho, para celebrar as festas em honra de Santa Ana. A gente acompanhou a programação completa desta festividade que mobilizou a população local e também os cidadãos imigrantes que retornaram dos seus países de acolhimento para participar e conviver junto com quem cá reside. Uma das famílias que a gente acompanhou com uma atenção especial foi do senhor Antônio Ribeiro da Rocha, um imigrante português que deixou esta localidade ainda jovem, migrou até o Brasil, fez sucesso e agora retorna, promovendo inclusive a alteração do cenário econômico aqui da região. Por exemplo, esta capela que está atrás de mim e a praça circundante tiveram as mãos e a obra exatamente da família Rocha, que, em grande quantidade, veio aqui celebrar as edições de 2023 das festas em honra de Santa Ana. A gente acompanhou a programação desde a parte ecumênica, a parte religiosa, com missas e processões. Também acompanhamos as festas de cima do palco, onde muitas luzes, cores e alegria fizeram com que a população local pudesse participar e interagir nesta festividade. A gente conversou também com alguns familiares do senhor Rocha, principalmente os seus netos, que falaram da emoção de ver o avô voltar à terra natal e receber uma homenagem no presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira como uma distinção por ser um cidadão de relevo aqui desta comunidade que está emigrado no Brasil. A gente convida vocês para participar conosco nesta viagem de quatro dias aqui por Sousanil, mostrando as potencialidades das férias portuguesas e das festas religiosas e também profanas que movimentam as aldeias em Portugal. Deus, todo o poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe as nossas faltas e nos conduza à vida eterna. O senhor Rocha, é um bocadinho esta alma portuguesa que saiu, que foi desenvolver outros territórios, que foi crescer à procura de oportunidades que cresceram com muito esforço, com muito trabalho, com muito mérito, mas que nunca perderam esta ligação à terra. E que, tendo a vida sorrido, sabem partilhar com a comunidade os bens que a vida lhes deu. E é o caso do senhor Rocha. Esta capela, linda, ganhou um prémio de arquitetura, foi totalmente desuportado dos cursos do senhor Rocha, portanto, nós estamos muito altos. E, por isso, a Câmara da Feira, há cerca de um mês e meio, me liberou, por unanimidade, todos os partidos, por minha proposta, atribuir o diploma de mérito municipal. Se destina a distinguir pessoas, por seu mérito, por seu altruísmo, por serem bem feitores da comunidade, são distinguidos com o mais alto alardão do município. Foi o caso e hoje houve uma honra de entregar esse diploma ao senhor Rocha. Eu pedia ao senhor Rocha para vir aqui, para lhe fazer a entrega pública do diploma que a Câmara falou. Para nós é um grande orgulho e eu vejo que toda a nossa comunidade está muito grande. Obrigado. Obrigado. Hoje a gente viu o seu avô sendo homenageado pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Como é que é viver esse momento ao lado dele? É muito bom, é muito gratificante, porque nós somos netos, tantos netos como os filhos, nós sabemos como que o meu avô gosta disso, como que o meu avô é apaixonado pela capela, pelo projeto da capela e o quanto que ele fica lá no Brasil desenhando, o que ele quer mudar, seja na piscina de casas, seja na capela, ou seja a praça que ele construiu agora em 2019, do lado da capela. Ele vai planejando e vai fazendo tudo para ficar da melhor forma possível, sinceramente pensando nos netos dele, nos filhos, no legado que ele quer deixar aqui e poder ver que isso está sendo bem recebido pela população daqui, que as pessoas têm essa gratidão por ele, é muito legal de ver, porque eu sei quão feliz que ele deve estar ouvindo isso. Claro que as raízes estão aqui, mas o que isso significa para vocês enquanto luso-brasileiros? Canedo para a gente é uma casa, é como se fosse a nossa própria casa, então a gente não vê uma diferença entre Canedo e o nosso Rio de Janeiro. Os dois para a gente sempre começar com a família, como é uma família muito grande, unida, é muito bom. Significa tanto para mim que eu até fiz uma tatuagem sobre Canedo, quando você coloca isso aqui, dá em Canedo mesmo, é muito bom. Ou seja, está tatuado na pele, as coordenadas inclusive aqui da região, né? Exatamente, aqui são os aniversos na verdade. E esse mapa leva a gente até onde? O que você sente quando chega em Canedo? Eu? Sinto um lar, me sinto bem, é como se eu tivesse viajado um pouco e ancorei o meu barco no lugar, me sinto tranquilo. Mais um dos netos do Senhor Rocha, como é que você vê essa interação familiar aqui em Canedo? Como é que é trazer essas raízes do outro lado do Atlântico e celebrar o passado de vocês aqui em Canedo? É, nesse caso seria voltar para as raízes, não é? A família emigrou para lá, meu avô e minha avó emigraram quando eram muito novos e agora ficou esse laço muito intrínseco com a terra. E eu acho muito bonito trazer a família toda para cá, a família que nasceu lá para cá e celebrar essa vida que foi vivida já há 70 anos atrás, quando meu avô ainda morava aqui em Portugal. Ou seja, é uma ligação muito forte com a terra, não só do meu avô, mas agora também dos netos, dos filhos e de uma família até bastante afastada, como dá para ver, pelo número de pessoas aqui, que se encontram aqui hoje. Dá orgulho pisar em Canedo hoje em dia? Dá, dá, dá. Dá muito orgulho pisar aqui, porque é uma terra que está crescendo, não só por nossa causa, por causa da família, mas também por conta das circunstâncias aqui de Portugal, é o país que está crescendo. Mas é muito bom saber que a família foi uma parte essencial desse crescimento hoje da terra, que era uma terra antes muito pequena e que hoje já está se transformando numa terra que já chama a gente de fora. Viva São Zanil! Viva São Zanil! Deus está convosco Vós sois a bendita Viva São Zanil! Viva São Zanil! E a verdade é que também já tive a oportunidade de cantar no Brasil, nomeadamente em Fortaleza, no Rio de Janeiro, no Aruca, 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 no Aruca. Não foi inventada, vai ser inventada agora para vocês. Viva São Zanil! 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 Brasil, tens lábios familiares Oh Rocha, mas nunca mudas de ar A chance de ficar aqui, na tua terra tão bonita Olha só que tanta gente que em ti acredita E é tão bom saber que estamos cá Vamos lá ver se eu continuo a cantar Uma canção, nesse sorriso Ai é tão bom fazer as coisas de improviso Com a guitarra e com a voz De tirar esta canção a todos nós Oh Sons Anil, oh Fumição Vamos levar aqui no meu coração Música 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 Aproveite o glamuroso inverno europeu em Portugal Realizando uma experiência digna das verdadeiras obras literárias Fique hospedado no Lawrence, o hotel mais antigo da Península Ibérica Para você que tem bom gosto, a Galtur te ajuda com um pacote incrível Translado do aeroporto, três noites no Lawrence Com café da manhã, passeios com belas paisagens Nos memoráveis monumentos e bairros de Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra Informações e reservas, Galtur Sabe por que a Majestosa reina na ilha? Pela qualidade e variedade dos deliciosos produtos no seu dia a dia Majestosa, o espaço gastronômico mais gostoso Aqui, no Jardim Guanabara Rede Economia e Palmeira Tintas oferecem Um Minuto em Portugal A jovem portuguesa Luisa Fragoeiro entrou para a história ao conquistar a primeira medalha nos saltos ornamentais para Portugal O feito aconteceu em Rijeca, na Croácia durante a prova de plataforma do campeonato europeu Luisa Fragoeiro tem apenas 15 anos e é natural de almada Esta é a primeira medalha de sempre para Portugal em grandes competições internacionais da modalidade De acordo com dados do Banco de Portugal as remessas dos imigrantes aumentaram 6,7% no mês de junho Só nos primeiros seis meses do ano foram contabilizados quase 2 bilhões de euros em remessas para Portugal o equivalente a cerca de 11 bilhões de reais Um crescimento de 4% em comparação ao mesmo período do ano passado Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem para a economia! Vem! Visite as novas instalações da loja de Araruama Na Palmeira Tintas você encontra soluções e promoções incríveis para facilitar sua vida Porque Tintas se compra em loja de tintas Barra, Tijuca, Ramos, Copacabana, Catete e Recreio Palmeira Tintas, mais cor na sua vida Assim é Portugal Oferecimento Beirão da Serra Parceiro de verdade Santa Mônica Rede de ensino O Amigão O melhor amigo da sua família Lawrence Em Sintra O mais antigo e histórico hotel da Península Ibérica Festa boa é assim Família reunida Mesas completas Várias gerações da família Rocha Presentes aqui na Quinta dos Sete Netos Vejam só Eu assim a Portugal aproveitando para contar a história de mais um imigrante português Que deixou Sousanil Caneto aqui em Santa Maria da Feira Ultrapassou o oceano Venceu e agora regressa à terra para participar na festa de Santa Ana Que é a devoção religiosa aqui da região Enquanto isso, Zé Carlos Não é só você que aproveita a parte gastronômica e boa das festas não Eu também vou ali já já interagir com o público E fazer aquela boquinha também com tudo que é tradicional português A gente já se vê Canedo no Amaral É uma casa apenas para o meu avô que nasceu aqui Para os filhos que vieram para aqui desde novo Para os netos que vêm para cá hoje Acaba se tornando uma casa para qualquer brasileiro que tenha vontade de ir a Portugal E goste de ser recebido pela cultura local E goste de ser recebido pelas pessoas Canedo é um lugar especial hoje em dia É um lugar que nós criamos A família Rocha criou Junto com a junta de freguesia Junto com a população de Sousanil Para receber todos da melhor forma possível E para abraçar a cultura portuguesa Para todos que estiverem disponível a aceitá-la A igreja foi construída por um projeto antigo Que inclusive nem era do meu avô, o senhor Antônio Rocha Era do pai dele E o intuito de fazer essa igreja inicialmente Foi dar luz a esse projeto de vida do meu bisavô Que infelizmente ele não conseguiu completar Mas com isso claro que depois veio o sonho Não só do meu bisavô Mas o sonho do avô, dos filhos, dos netos Então o que era uma ideia pequena O que era uma ideia apenas de construir uma igreja Se tornou uma ideia de aumentar a festa De fazer uma festa bonita De aumentar a festa De criar um espaço comum para todas as pessoas poderem participar E com isso acabou que veio um prêmio Que eu acho Eu sou um pouco tendencioso nesse aspecto Mas eu acho que foi muito bem merecido Porque é uma pessoa que investiu Não só dinheiro Mas tempo, disponibilidade Um lado emocional Na terra que nasceu E na terra que sempre abraçou Ele e a todos que vieram Então é uma pessoa que Sempre quis devolver o que recebeu E um prêmio é isso É um prêmio para uma pessoa que fez E é uma pessoa que vai continuar a fazer E que incentiva os próximos das futuras gerações A fazerem também Obrigado 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 E qual é o papel de uma banda Do nível da vossa Nas festas populares em Portugal? Essa conexão com a diáspora também é importante? Sim, sim De facto Nós As bandas de música em Portugal Têm uma tradição bastante já enraizada Já ao longo de muitas décadas Porque nós Temos para além do papel De animar as celebrações mais populares na rua E também acompanhar os serviços religiosos Quer as processões Quer também animar as celebrações natúrgicas Muitas vezes Nós também temos o papel De promover a música Quer transcrições de música clássica Que fazemos em coleta ou em palco Nos concertos que realizamos Nas festividades Quer a música mais escrita Especificamente para bandas E música popular portuguesa Também arranjos de música popular E de música ligeira E uma das conexões mágicas Que existem na conexão Entre Portugal e a sua diáspora É a música Nada melhor conversar com alguém Que entende desse meio E que valoriza as comunidades portuguesas E a música portuguesa também Paulo Ribeiro Da Bandalusa Paulo, obrigado por essa oportunidade Estamos aqui no Camarim Um espaço restrito Em que o Paulo nos recebeu com todo carinho Para o Assim é Portugal Para contar um pouquinho Como é que a música conecta Portugal E os seus filhos da diáspora Olha, eu há 43 anos Quando iniciei a Bandalusa Bandalusa é um nome que foi escolhido Porque na altura eu tinha 15 anos 16 anos Eu dava Lusíadas E Lusíadas é Camões É Lusitanos É os portugueses espalhados no mundo inteiro E quem fala a língua de Camões Porque somos a terceira língua mais falada no mundo Segundo um estudo na Universidade de Nova York Diz que a primeira é a Mandarinha A segunda é o inglês E a terceira é a portuguesa É a língua de Camões Porque o Brasil São muitos milhões São 300 milhões de pessoas Mais as Áfricas Mais Goa Mais Macau Não sei porquê Só gosto de dar Se é meu jardim O novo amor Mas não faz mal Se esperar Comunidade Mas não faz mal Que eu aprendi A julgar também Falar aqui pelo espaço Que nos reserva hoje O caso do Sr. Rocha Da Sousa Mil É um daqueles caras Que nós no Brasil Nós tivemos na Casa de Casos Montes Onde o Sr. Rocha Sentiu a nostalgia Sentiu Portugal muito mais próximo dele Porque levámos as nossas canções Os nossos hábitos As nossas culturas E então Hoje estamos aqui Para conseguir transmitir A mesma mensagem A ele E a todos Que irão estar em Camilo Esta noite Transmitir aquela mensagem Das músicas da nossa vida Nós vamos ficando Mais velhos Os anos passam Mas as músicas vão ficar para sempre Para que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Uma mãe Mas fui amado Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Me dá a mão Vamos fazer de conta Que o amor existe E tudo é fantasia E que a tristeza está cansada De sofrer Que nós dois E pode ser que depois desta noite Venha outra noite Mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que este amor Talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Quem sabe até o teu amor E que o amor Não me perguntar E não serei mais 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 Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado É eu gostar de ouvir os homens e as mulheres Pode ser E não serei mais